Eu queria Cantar-te um fardo Que toda a gente ao ouvir Diz que o fardo era teu Um fardo estranho e magoado Mas que podesses sentir Toda a alma como eu Um fardo estranho e magoado Mas que podesses sentir Toda a alma como eu E serias Pão de frego E ao ouvir-te Toda a gente Dizesse quem cantava Quem escreveu Não importa Quem escreveu Não importa Que eu andei De porta em porta Para ver Se te o encontrava Eu Que eu andei Por Por Nólogos Vês O fardo Que abre os teus olhos O fardo da tua voz Nólogos 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 Em Nólogos 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 Obrigado.